Está no ar mais um TocaCast. Tem que ver se vai sair na ordem, né? O quê? Tem que ver se vai sair nessa ordem, né? O podcast? É. Bem, se não saiu na ordem... É o quarto que a gente está gravando. É o quarto que a gente está gravando. E a gente tem um convidado aqui especial que vai se apresentar nesse exato momento. Olá, pessoal. Me chamo Carlos Ruas, criador de Deus e do Lúcio. Agora eu fiquei confuso, Carlos. Quem veio primeiro? A gente aí... Quem veio primeiro? Deus ou Ruas? Quem veio primeiro? Deus ou Ruas? Essa é a questão. Ele é o criador aí de um sábado qualquer. Que bacana. O Ruas já é um velho conhecido aqui na casa da Toca Livros porque ele deu o prazer imensurável dessa experimentação que, na realidade, já saiu com um resultado bem bacana que foi o primeiro audiolivro baseado em um quadrinho. Toca Livros apresenta da obra de Deus, Êxodo, adaptado por Carlos Ruas. Olá, caro ouvinte! Você está prestes a testemunhar a maior aventura que Deus já proporcionou ao seu povo. Quem fala com vocês aqui é Carlos Ruas, o autor do Êxodo e de um sábado qualquer. Ah, mas que tédio essa vigília na frente das pirâmides. Ah, mas o que é aquilo? Libertem o meu povo! Oh, não! É um super-hebreu destruindo a cidade do Egito! O monstro gigante destruindo a cidade! É isso mesmo, faraó! Foge lá pela janela! Ah, chegou o dia! Deixem-me sozinho! E esse audiolivro é uma história mundialmente conhecida, porém, caso você não tenha lido a Bíblia, você só conhece 10% dessa história. Ah, não! De novo, não! Por anubis! É o Mega Shalom, o robô-se-concisado! Libertem o meu povo! Acompanhe neste audiolivro tudo o que ocorreu sem cortes. Para você que nunca teve tempo ou paciência para ler a Bíblia, este audiolivro irá te surpreender e te deixar com gostinho de quero mais. E para você que já leu, divirta-se com essa releitura bem-morada. Você opta por... Ah, uma praga de percevejos! Letra B, uma praga de aranhas! Ou letra C, uma praga de gafanhotos! Ah, gafanhotos! Narrado por Juscelino Filho e Cleiton Heringer. Este audiolivro é baseado em quatro capítulos bíblicos. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Sendo sempre fiel às passagens da Bíblia. E o Bíblia Dourado veio no chão-fá! Acha que pode me vencer, Bíblia Dourado? Mú... Bem-vindo à luta do século antes de Cristo! Do meu lado direito Ele que criou o mundo em sete dias E que criou os homens que criaram o bezerro dourado Deus! Do meu lado esquerdo Ele que foi criado pelos homens Que foi criado por Deus O bezerro dourado Desejo a todos uma boa aventura E fique com os deuses Toca Livros, trazendo vida aos seus livros E aos seus quadrinhos agora E eu fiquei muito feliz de vocês aceitarem Topar esse desafio, fazer um audiolivro de um quadrinho E a qualidade que ficou material Porque eu vi o carinho que vocês colocaram nele Sendo bem sincero no que eu estou falando A pena que o mercado de audiobook não é muito difundido no Brasil Porque as pessoas estão perdendo uma ótima audição Desse material que ficou o êxodo feito por vocês Eu tenho boas notícias para te dar então, Carlos Opa, os números Eu gosto de chamar Carlos Ô, Carlos! Mas é isso mesmo É o... Sou carioca É carioca Lá em Minas é Carlos As mineirinhas chegam lá, Carlos Ô, Carlos! A boa notícia é que o mercado está crescendo, Ruas Opa! É uma boa notícia, realmente Quando a gente começou lá, três anos atrás Com apenas uma ideia Não havia nenhum aplicativo ainda da Toca Livros Todas as editoras torciam o nariz para a gente, né? E hoje as editoras, de uma certa forma São muito mais solistas Estão de portas abertas Dizendo aí Venham gravar nossos títulos Precisamos muito de audiolivros Porque o público está crescendo Pô, bacana isso E, assim, a gente está começando a otimizar as tarefas Então, por exemplo Eu, quando eu trabalho Eu gosto de ter um som externo Eu fico, assim, duas horas desenhando E eu adoro ouvir coisas enquanto eu desenho Pode ser uma palestra Pode ser um bate-papo Um podcast E um audiolivro Então, eu acho que A evolução humana Nessa coisa de otimizar tempo Você trabalha, ouve E faz faxina Tudo ao mesmo tempo, sabe? É... Condiciona a pessoa Em vez de querer sentar e abrir um livro Botar para escutar Que otimiza melhor, assim, o tempo dela, né? É... E o curso da oralidade aí na história do mundo É uma prova viva disso, né? Que a gente tem esse fascínio em ouvir Né? A... E isso... Isso é uma pesquisa que a gente tem levantado aqui Ruas O blá-blá-logia O nerdologia É... Quem mais, assim? O pirula também, né? O pirula É... Tá brabo, tá brabo Não tem muita opção É... Tem um canal... Tem um canal do sul também Que é muito legal Que é o... Ciência... Ah, eu esqueci o de história, né? É... O que não cai no Enem O que não cai no Enem O que não cai no Enem O que não cai no Enem, sim É muito bom Então... As pessoas estão aí É... Difundindo cada vez mais Esse requisito histórico aí Pra contar a história da humanidade E a gente fez uma pesquisa De como a oralidade O contar, né? É... Essa coisa de falar De um pro outro Tem... Tem... Que é uma coisa histórica E quando a tecnologia vem Ainda é um registro Mais antigo da humanidade Assim, mais primitivo Em querer ouvir uma boa história Aproveitando esse gancho de história Eu me lembrei de um fato curioso Não tem muito a ver, talvez Com a temática que a gente vai conversar Mas é um fato curioso, sabe? Gostaria de compartilhar aí com vocês Quando eu fui no Museu da Língua Portuguesa Aqui em São Paulo, né? Que pegou fogo, infelizmente Eu... Tomei conhecimento da origem Da nossa língua, né? Do latim que, né? Chegou agora no português Mas, né? Assim, nossa descendência Vem lá do latim, né? Se espalhou pela grande parte da Europa Mas... O... A língua, ela tá em constante evolução Né? A língua não para de evoluir Né? E, por exemplo O que que seria o português vulgar hoje? Né? Que pra mim é uma evolução da língua É a gente tá começando a cortar o plural Né? Tipo, é duas peras Duas maçã Né? Três laranjas Né? A gente não termina os plurais As frases, né? É... Eu digo assim Acho que, sei lá Acho que só 10% do Brasil deve falar É... Duas maçãs Duas peras Então... Isso é uma maneira errada De falar Sim, é uma maneira errada Porém É uma evolução da língua Daqui a 50 anos Na minha opinião Isso vai ser o correto Em algum momento Da nossa evolução E no início eu criticava um pouco isso Ah, pô, fala errado, né? Porque pra um nosso momento É... Empresarial, comercial É importante você ter uma, né? Um... Um dialeto correto Porém, depois que eu descobri No Museu da Música Que nós viemos Do latim vulgar Já veio Quem sou eu? Já veio da segunda divisão, né? Pois é! Porque era o Império Romano O... O... A Roma falava assim A Roma Só a Roma ali falava Na região lá da Itália Assim Só eles A elite A elite falava o latim correto Mas os soldados Falavam problema Os soldados Falavam duas maçãs Três laranjas E eles que expandiram Né? O Império Romano Pela Europa E eles que levaram O latim vulgar Que eles falavam Então a nossa língua Ela evoluiu Do latim vulgar Então se... Porra! Nossa língua evoluiu Do vulgar Quem sou eu Pra falar do vulgar? Né? De onde estamos agora? Olha que engraçado A gente... A gente tem essa também Essa visão Em relação a São Paulo, né? É... Eu não sou de São Paulo Eu sou do Ceará O Ju é baiano 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 E o... Você é carioca Eu... Tem uma editora aqui Que é... É parceira da gente Editora Leal Você conhece? Leal Já... Já conheci Isso A famosa editora Do Divaldo Franco Aí o médium Falando... Daqui a pouco a gente vai entrar Nos requisitos espirituais E já falando de um médium O que psicografa O Divaldo Franco E a editora lá A Paixão Desculpa A Paixão Não, Paixão foi o narrador Que a editora é a Piedade É a Piedade Beijos pra Piedade Uma pessoa incrível Que ela me ilucidou umas coisas em questão da língua que é muito bacana Sobre essa coisa paulistana mesmo de talvez achar que a gente tem o centro, o umbigo do Brasil E na verdade é uma bobagem Ela conseguiu me falar dentro da palavra, da pronúncia da palavra Como São Paulo é o único lugar que talvez pronuncie algumas palavras de uma forma errada Em questão do resto do Brasil Olha só É muito legal isso Ela falou assim, olha, acho que era psiquiatria Ela falou assim, nossa, vocês tem um S quase em som de Z No Brasil inteiro não se fala esse Z Vocês são os únicos que insistem nesse Z Tiago, a gente fala Tiago Tia, ti, 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 ti É Em vez do T, que é de fato o T Tiago, por exemplo, seria Tiago Quer dizer, quem tá falando desse jeito, tá falando correto É, o nosso técnico adquirido TI, né, Gil? Então ele fala exatamente assim Ele se chama de Tia Tia, Tia, vou lá pegar a cocada da Tia É, ele vem de Espírito Santo, traz uma cocada maravilhosa da Tia Espírito Santo É Espírito Santo, não é? Não? Bem, enfim Natal, pô Hã? Natal, né? Natal, não, Natal Ele é de Natal E ele fala assim corretamente Ele fala assim, ah, trouxe uma cocada da Tia E a gente ri muito Mas ele tá falando de uma forma que talvez seja o correto O correto assim Não, talvez não É, o correto T é T Sei lá, T não é T A palavra teatro, por exemplo, é uma palavra curiosa Porque cada região fala de um jeito É, teatro, teatro, teatro Aqui a gente fala Teatro 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 É Aí acho que, bem, a gente fala teatro Teatro E no sul talvez teatro É É, é igual aqui em São Paulo quando eu levei um choque cultural Quando eu descobri que filho da puta era a mesma coisa de fida égua Fida égua Bem, voltando aqui A gente realmente teve um prazer Na realidade, você falando assim, ah, que bom que vocês aceitaram fazer Mas na realidade foi o contrário Eu fiquei, a gente ficou um pouco apreensivo quando eu fiz o convite Apreensivo, apreensivo assim, não perdi noites de sono Mas, por ser fã da sua obra, se você ia topar ou não E na realidade, olha que coisa maluca Você tem uma obra muito bacana, muito respeitada, muito vista aí pelo Brasil fora Eu não sei como é em outros países Olha, na França tá começando a pipocar É Mon Dieu Eu tenho um belga Eu tenho um belga que mandou e-mail É Ele era fã das xerinhas E ele queria traduzir pro francês Ai, que legal Tem uma parte da Bélgia que fala francês Aí eu falei, cara, manda bala Vai lá, né, seja feliz É, não, tem que fazer a união O Asterix tem que passar e conhecer É Crossover Crossover Então, aí nessa brincadeira toda Aí eu falei assim Quando o Ju é meu parceiro Muito parceiro E quando a gente conheceu você na Bienal do Rio Eu falei assim Cara, a gente tem que convidar Será que ele vai aceitar? E minha dedução Eu falei assim Não, imagina O cara faz tanta coisa Vai aceitar fazer um audiolivro E olha a consciência que eu tenho Hoje em dia não Eu falo assim Pô, o cara não vai aceitar fazer um audiolivro? Que burrado Então, a gente tá muito feliz com a sua obra Com o Êxodo E o resultado ficou muito bom Gostei muito Tem vocês, Wilson, que estão escutando Eu acho que no YouTube eu botei uma palhinha Tem um tempo isso já Que eu botei assim Botei uns 10 minutos De uma parte que eu tinha gostado muito Pra divulgar Pra quem quiser conhecer Acho que se a pessoa botar Êxodo Audiobook no YouTube Deve encontrar Vamos às leis de Deus Não matará Não pode matar Se ele não falasse nunca saberia que é errado Eu tava doido pra matar alguém Não darás falso testemunho Honrar a mãe e o pai Não combiçar nada do próximo Legal, legal Olha, muito bom Muito bom Certo, certo Vamos seguir viagem agora Vamos, vamos Calma Falta as outras Centenas de leis Que Deus me passou Sim, no próprio canal do Toca Livros Lá no YouTube Tem 10% do áudio livro pra você ouvir Olha só Mas se você abaixar o aplicativo Também tem uma amostra do Êxodo pra você ouvir Mas o bacana é ouvir ele inteiro Porque tá muito engraçado Sim, vale a pena Vale a pena Cara, tá muito engraçado E modéstia à parte Aqueles dois narradores são muito bons, né Juscelino? Eu não gostei não deles Eu acho que o ponto fraco são os narradores O áudio livro é narrado por mim, Cleiton Heringer E por Juscelino Filho Aê Aê Tem uma trilha sonora composta novamente Pelo ilustre Juscelino Filho Aê O melhor compositor da casa E o único também E eu queria falar um pouco dessa dramaturgia Como é que foi escrever esse... Como é que se fala assim Quando na realidade é uma graphic novel É uma graphic novel, isso? É, é uma graphic novel Ah, que bacana Sim, sim E o... Bem, quando... Eu sou muito curioso Não tenho uma formação de história, né Não sou formado em teologia ou coisas do tipo Eu sou curioso, né Na verdade eu sou designer de formação E eu gosto muito de ler sobre mitologia Sobre religião Entender as verdades, os certos e errados E coisas do tipo Mas de um ponto de vista de estudo Não de... Não como forma de crença, né Até que eu tenho uma certa neutralidade Com relação a qual religião seria a minha É... O juiz que apita jogo não pode ter time, entende? E quando eu li a passagem do Êxodo Bíblico Eu fiquei fascinado Eu fiquei fascinado Primeiro porque assim A Bíblia eu recomendo Se você é uma pessoa religiosa E está escutando a gente Eu recomendo a leitura da Bíblia Até para você conhecer as raízes da sua crença E se você é ateu e está escutando a gente Eu recomendo você também ler a Bíblia Porque para você ser contra algo Ou querer questionar algo Você tem que ir na raiz disso Para você compreender E não se basear em postagens de Facebook É... É... Polêmica É... 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 Então a Bíblia para mim Eu recomendo para qualquer pessoa É um livro importante para ser lido E quando eu li a passagem do Êxodo Eu descobri tanta coisa nova ali Que a gente não vê na Disney Entende? Que a Disney não mostra Não tem esses contos de chapeuzinho vermelho Que é tão bonitinho Aí você vai ler a versão original Meu Deus! Que trágico! E a menina que tinha Que ficava dançando Botava um sapatinho E ficava dançando sem parar E aí Na história original Ela corta as pernas Para conseguir parar de dançar Coisas desse tipo A Cinderela? Cara! Não lembro agora Mas tem uma história De uma menina que fica Sapateando, sapateando, sapateando A Disney não fez um filme disso Mas fizeram uma adaptação Bonitinha dessa história Sempre tem É... Sempre tem Eu acho que a Bela e a Fera Ele devora, né? Ah, deve ser, cara Deve ser É tudo hardcore É tudo hardcore, né? É daí pra baixo, cara E a Bíblia não é muito diferente disso Até que o que a gente sabe Do... A Bíblia, quando eu falo a Bíblia Eu falo o Antigo Testamento, é claro Jesus é paz e amor Primeiro hippie É super light Primeiro hippie É o primeiro hippie, cara Cabeludão Chinelo Imagina ele com violão Cantando cumbayá Em volta da fogueira Com discípulos, sabe? Cumbayá, my love Cumbayá É uma vergonha para o seu pai, né? Mas... Fazia o quê, né? Pai militar, filho hippie, né? Isso que dá Exatamente É um bom exemplo, né? A minha definição da Bíblia é isso Pai militar, filho hippie Antigo Testamento e Novo Testamento Se ele tivesse encontrado um Yoko Você acha que ele ia separar dos apóstolos? É Maria Madalena, cara Maria Madalena Você acha que o... O... Evangelho da... Maria Madalena Ela era a principal A mais chegada Pedro morria de inveja Ela tava causando discórdia ali, cara É os apócrifos, né? É, apócrifos A gente pode fazer um podcast só sobre apócrifos Só sobre apócrifos É uma delícia Vocês falam no Blá Blá Logia, né? No Blá Blá Logia, né? Falamos, falamos Blá Blá Logia Quem quiser ver É o Evangelho do Bartolomeu? Ah... Que eu tinha comentado Sim, acredito que era o de Bartolomeu Que... Ah... Que a princípio Ele tem uma passagem Que é um possível beijo Que o Jesus dá Na Maria Madalena Porém Eles encontraram Esse apócrifo Porém Ficou A última linha Tava rasgada Então A passagem Era mais ou menos assim E tinha a Maria Que andava com Jesus Que era a que mais seguia ele De vez em quando Ele a beijava Em seus Em seus E rasgada Ah... É Aí você, né? Bem Deduz Né? Eu gostaria Eu gostaria de transformar Os apócrifos Em audiolivro Cara, seria genial Porque a gente já tem a Bíblia aqui, né? São mais de Trinta e duas horas De áudio É E não foi o Cid Moreira A nossa versão não era O Cid Moreira Mas é uma versão bem legal E eu queria, na realidade Ter todos os segmentos religiosos aqui Eu queria A gente tem O... Tem o nosso lar? O nosso lar tem Olha que legal Tem o nosso lar Tem todo o segmento espírita O nosso lar É... Tudo aquele... O Evangelho segundo o Espiritismo Que é a grande Bíblia, né? Uhum Do... Dos espíritas Ah... Quero ter o Torá Quero ter o Alcorão Quero ter o Marra Barata Guida Olha... Né? Mas é o Marra Barata Vai ser um desafio Cara, e vai... Não, mas vai ser legal isso Porque é difícil de encontrar esses livros Uhum É difícil encontrar esses livros Então se fizeram uma versão em áudio, cara Pô, vai ser super acessível Vocês vão estar Propagando uma coisa Que é difícil de ser encontrada Principalmente em português Você consegue encontrar em inglês Alguns Cara, e o... Quando a Bíblia... É... Voltando a essa coisa da Bíblia E você... Você leu o Êxodo Os três primeiros livros todos, então? Sim, sim, sim É importante Eu... Leio e reler Né? E como é que você conseguiu se situar historicamente? Porque a história da Bíblia vai, volta, vem... Ah, a gente ajeita A gente dá um jeito Mas o... O Êxodo eu fiz isso Porque o Êxodo Ele... Ele se resume em quatro capítulos Que é Deuteronômio Números Êxodo Uhum E... Ei, caramba Tá faltando um... Deuteronômio Números Números Levíticos Levítico 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 Obrigado, obrigado, meu cara Olha, tá por dentro você Escola dominical Escola dominical Então, esses quatro livros Resumem todo o Êxodo Do início ao final Sabe? Só que fica vai e voltando Alguns é na hora que... É a passagem, né? Do início até o final O outro é a passagem que Moisés está falando No meio do caminho O outro é, então... Eu peguei tudo isso Rearrumei, né? Fiz uma cronologia, né? Não, você vem pra cá Você tá aqui Você encaixa aqui Pô, vamos arrumar isso aqui Vamos arrumar essa bagunça Que o pessoal lá no deserto Não fez direito isso Então, arrumei direitinho E eu fiz uma... Uma... Uma roupagem que eu acho que ficou interessante E o que eu quis passar no Êxodo Era o Êxodo que ninguém conhece E isso que eu acho que é legal de falar Porque o que você que está me escutando conhece É aquele Êxodo manjado já É... Êxodo Disney Né? Dez pragas do Egito Liberte meu povo Marciabra Todo mundo conhece isso Né? Até quem não é cristão Muçulmanos Todo mundo conhece Isso é cultura geral Né? A história até aqui Quase todo mundo já conhece Mas o que poucos conhecem É a verdadeira aventura que vem a seguir Então prepare-se Pois verás a maior aventura bíblica que jamais existiu Será que os hebreus sobreviverão a Deus? Pessoal Deus pediu que eu suba sozinho no Monte Sinai Pra me dar os 10 mandamentos Que serão o nosso guia de conduta moral e ética Eu tava vendo uma pesquisa sobre o cinema Um dos primeiros filmes mudos Era a... Os 10 mandamentos Olha só Não tô nem falando daquele clássico do... Do Céus B.D. Millie lá com o Charlton Heston Mas eu tô falando do... Um cinema mudo mesmo Eles fazendo o efeito da... Da divisão do... Do mar, né? Pra eles poderem passar e aquela coisa E o Moisés sempre muito pomposo Sempre muito heróico É aquele velhinho da barbinha Velhinho da barbinha Mas ele... Ele se pintasse 30 ninjas Ele enfrentava numa boa ali com aquele cajado Né? É isso... Ah, pelos poderes de Deus E isso que eu achei legal Porque assim, de repente você tem Essa versão, a versão do Celso Ben-Emile Saiu uma versão recentemente agora com Christopher Bale Fazendo Moisés Ele é quase um... Nossa, ele luta Ele anda em cima do cavalo Aquela coisa... Lutando com aquelas espadas egípcias E de repente você tem um Moisés duvidoso Né? Que é um cara questionador Completamente questionador Aquela primeira parte, né? Depois ele vira um militar Eu sou Deus Você é muito inferior para entender a minha enorme sabedoria Tá, mas como é que eu vou saber que você é mesmo Deus? Quantos arbustos falantes você conhece por aí? Bem, você é o primeiro Pronto, então Olha, eu tenho uma missão muito importante para você Depois de tudo explicado Então você quer que eu seja o líder que vai livrar os hebreus da escravidão do Egito E começar uma nova dinastia? Mas como é... Mas como o meu povo vai acreditar nessa história? Eu e Davi Poderes Tipo... Superforça? Laser nos olhos e sair voando? É, o que acho que é... São os meus questionamentos Né? Eu coloquei muito nisso no Moisés Botei o Moisés como o cara que assim Cara, você foi escolhido Se fode aí Entende? Né? Então ele começa Pô, mas sério Pô, mas eu vou ter que... Hum, tá, tá bom Vamos lá Então ele... Ele quer questionar algumas coisas Tipo... Principalmente a passagem da rocha Que é uma coisa louca Que quando eu morrer A primeira coisa que eu vou perguntar pra Deus É que Deus me explique essa passagem da rocha Que eu não entendi até agora Sabe? Que o Deus pede pra Moisés Bater na rocha Falar com a rocha É, o povo tá com sede É, aí o Moisés fala Deus, o povo tá com sede Aí o Deus Moisés, vá naquela rocha E fale com ela Que ela vai te dar água Aí ele, opa, vamos lá Aí ele olha pra rocha A rocha olha pra ele E Moisés pensa assim Porra, o que que Deus falou? Falou pra eu falar com a rocha É uma coisa meio louca Você falar com a rocha, né? Mas também é meio louco Falar com Deus Então você fica meio Mas pra Moisés A loucura era falar com a rocha Então ele pensou Não, talvez Deus tenha pedido Pra eu bater na rocha E aí ele pega o cajado E dá uma porrada na rocha E aí Cria uma rachadura Da rachadura sai água E sacia a sede do povo Todo mundo fica feliz Deus Agora o povo tá com sede Tá quase me apedrejando Será que eles não conseguem Fazer nada sozinho? Vou ter que limpar a bunda também? Ah, são seus bichinhos É que nem filho Exige responsabilidade Eu sou Deus Não preciso de responsabilidade Se um dia eu tiver um filho Vou soltá-lo no mundo Pra não dar trabalho Cuidado para não virar hippie E ser crucificado pelos outros Ai, ai Deixa eu pensar aqui Ok Moisés Façamos o seguinte Tá vendo aquele monte? Tô Suba dele Fale com a rocha Ela lhe dará água Falar com a rocha? Sim, algum problema? Não, não, não Eu já tô indo Meu povo Deus ouviu nossas preces E com sua bondade Em grande coração Resolveu nos dar água Vejamos Falar com a rocha Olá, dona rocha Ah, quer saber? Vou dar uma paulada Tá aqui meu cajado Toma! Ahá, água Saindo da rocha Conseguindo Viva Obrigado, senhor Agora eu vou até lavar o pelo Viva, senhor Finalmente o povo está feliz E por sua causa Moisés Precisamos conversar O que eu disse que era pra fazer? Falar com a pedra Exatamente E ao invés disso Você feriu ela com uma cacetada Confesso que não entendi direito, senhor E por que não falou com ela? O que foi? É que você é tão paciente O quê? Digo, digo, digo Falar com uma pedra Isso é loucura Eu sou Deus Se quiser Faça sua bunda falar Mas o senhor O que se importa agora? O povo tá feliz Isso não é apenas uma Agradece a Deus Só que Deus chega e fala Senhor Moisés Vem cá Vamos conversar Senta aqui O que eu pedi Pra você fazer? Bem, Deus Falou pra eu Falar com a rocha E o que você fez? Bem, eu na verdade É que não entendi O que você fez? Eu bati Na rocha Não falei Desculpa Eu achei que E aí Deus fica puto E Manda uma punição Pra Moisés Que uma das principais punições De Moisés De não entrar na terra prometida Após Após mais de 40 anos De devoção De Deus liderando O seu povo E abrindo mares E passando por desertos Deus fala Não, você vai olhar Todo mundo entrar na terra prometida Acima daquele monte E vai morrer lá Você não vai entrar Mas por que eu não vou entrar, senhor? Porque você Bateu na rocha Porra, mas eu achei Que droga, cara Que merda, cara Não tem como você entender Os designios de Deus Entende? E você faz isso De uma forma muito engraçada Eu vou contar E é engraçado Ontem mesmo Eu tava reassistindo Em Nome da Rosa Baseado no livro Do mesmo nome Do Humberto Eco Certo E a maior preocupação Do bispo Não sei o nome exatamente O frade lá O dono do lugar O cegueta É que as pessoas Encontrassem A segunda parte Da arte poética Do Aristóteles Que fala sobre a comédia Porque ele tem medo Que as pessoas Comecem a rir E através desse entendimento Do riso Começa a questionar Os designios divinos Olha que coisa engraçada Olha como o riso Ele fala de um riso De uma forma Quase libertadora Como a comédia Ele sempre esteve Em função De questionar E aí Em consequência A reflexão Isso Em consequência Os comediantes Os cômicos E os hilários Sempre são Os mais perseguidos Né? No contexto geral E eu tô falando De uma forma O Se você pensar O tartufo do mulher Foi proibido Que falava de religiosidade As bodas de figaro Foi proibido No terceiro dia Né? Do Do Bumachã, né? Bumachã Do Bumachã E de repente E você Já encontrou Algum tipo de censura? Olha Até o momento Eu não tive Nenhuma censura Assim grave Já tive haters Digamos Não falando Coisas muito Cristãs Para mim Nas redes sociais Mas é normal Internet É uma terra sem lei Então você E chega nas pessoas Coisas que elas Não querem vir Aparece Na timeline delas Então Às vezes eu sofro Algumas retaliações Mas não me sinto Afetado com isso Acho normal A sua opinião Ter pessoas contrárias A ela Então acho saudável Isso Apesar de me incomodar Um pouco às vezes Vai morrer Vai pro inferno Vai queimar Uma coisa É um pensamento Meu medieval Vai queimar Vai morrer O Ju tem um canal Bem bacana Que é o Musicalia Que eu sempre digo Aqui pra ouvir Você já encontrou Alguns haters Lá na frente Ou Ju? Lá na frente onde? Na frente não Na frente da tela Defina lá na frente Atrás de uma thumb Com um N na frente Assim todo mundo Fala mal do que quiser Lá tem um monte Internet tem Internet é isso Estranho se não tivesse Ainda mais no trabalho Do ruas Que é tão Controversa Eu acho que eu Estou no lucro Porque é pouco Eu tenho pouquíssimas Retaliações Pro que eu faço E pra O campo que eu consegui Crescer E aparecer Eu acho que é muito pouco O retorno de retaliação Que eu tenho Isso tem a ver com a qualidade Também Acho que o pessoal Às vezes o reconhecimento Da qualidade Se fosse feito uma coisa Com péssima qualidade E com essas mensagens Talvez Sofreria mais Acho que a qualidade Te livra um pouquinho Das retaliações E eu fiquei muito feliz De não ter sido Como é que é a palavra? De não ter sido Taxado Porque a gente está Em um tempo Meio de polarização Então eu não queria Nem ser um esmilinguido Tirinhas evangélicas Mas também não queria Tirinhas ateias Entende? Eu queria ficar no meio Nisso Porque se você quer Que a pessoa reflita Você não pode estar Nem em um extremo Nem no outro extremo Você tem que estar no meio Então Eu fico muito feliz De ter conseguido esse objetivo Porque eu recebi elogios De todas as religiões E pessoas sem crença Então Eu consegui manter Uma imparcialidade Que agrada a todos Ao ponto de fazer Cristão e ateu Rir da mesma piada E eu sou muito Realizado Em ter conseguido Fazer isso É Eu acho que a comédia A religião aqui no Brasil De uma certa forma Sim Tem a sua censura Mas sempre andou Lado a lado, né? Você encontra Peças cômicas Do Anchieta Para educar os índios Aqui, né? Para educar Uma forma Educada de falar Também, né? Certo Para escravizar A gente encontra Uma certa liberdade Também É muito delicado Eu falar isso Eu estou falando Por cima Não é uma profundidade Eu quero deixar bem claro Uma certa liberdade Muito maior Dos negros No Brasil Exercer Seus costumes religiosos Agora Está tendo um quebra-pau Mas Eu estou falando No desenvolvimento Ter sobrevivido A escravidão, né? Sim Acho que é mais interessante É isso Ter sobrevivido A escravidão Coisa que a gente Não encontra Por exemplo Nos Estados Unidos Os Estados Unidos Não tem um registro Da cultura do Vundu Ou a cultura do Cambo Ou de outras religiões Genuinamente africanas E aqui no Brasil De uma certa forma O cômico A gente tem o Gregório de Matos Que era muito amigo dos padres Apesar de ser um pouco perseguido Mas o cômico e a religiosidade Sempre estiveram juntas E dessa mesma forma A gente aqui da Tocalibus Quando recebeu o seu material Do Êxodo A gente quis Continuar com o humor Né? Sim Aí a gente O Ju é um grande imitador De vozes Né? E a gente O que que a gente quis? Porque lá tem um narrador No seu texto Tem, tem um narrador Aí a gente pensou Qual o maior O mais célebre Narrador Da Bíblia Que o Brasil todo conhece E se você está ouvindo Você já tem a resposta Na ponta da língua Exatamente Não precisa dizer Que é Como que é, Ju? É o Cid É o Cid Um dia Andando pelo deserto João Disse a Pedro Acho que vai chover Sensacional Então Nada melhor Do que manter O narrador original, né? Pô, você podia ser contratado Hein, cara Pra continuar Sério, cara Textos bíblicos Os apócrifos Agora vai ser com Cara, os apócrifos Isso é sensacional, cara E a gente manteve o narrador original Na realidade é uma alegoria Ninguém está aí tirando o mérito Do senhor Cid Moreira Muito pelo contrário A gente está engrandecendo Porque se ele conseguiu eternizar isso, né? Ficar na memória das pessoas, né? Se tu conheça Desse jeito, né? Então é mérito dele A gente aproveitou o seu constante ser Onipresente, onipotente E onisciente Em estado de crise Que é Deus Né? Essa coisa frenética Em querer ser adorado O que é que fazia Deus? Eu fazia Deus Só que eu não lembro exatamente É Como é que era Qual era o timbre Ah, tá certo Eu fazia o Lúcio E você fazia o Deus É Né? E o Moisés Esse Moisés Esse Moisés Extremamente em dúvida Eu que fazia o Moisés Né? E o E era bacana Porque a A chance de poder experimentar Vários tipos de personagens Né? Tem uma hora que o A gente faz uma telenovela E a gente chamou um galã Pra fazer Que é o O Prachico Coco O Prachico Coco Opa Chico Coco Quê? Estão adorando outros deuses E se misturando com outros povos? É Mas senhor Estamos tendo uma boa relação com eles Lançarei pragas terríveis sobre meu povo Lá vamos nós de novo Só cessarei quando todos que pecarem forem mortos por você Assim vocês vão aprender a me respeitar Tá bom E então Nossa história começa a ganhar um espírito de novela das oito Um impossível amor Eu te amo Eu te amo Ezequiléias Eu te amo Rutilene Separados por famílias opostas Ezequiléias Eu vou te buscar Eu prometo Enquanto continuar tentando vê-la As pragas continuarão matando o nosso povo Eu não ligo Irei encontrá-las Seremos felizes Nós nos amamos E isso está acima de tudo Ator Então você não me deixa outra escolha Pena que essa história Não teve um final feliz Por sorte Eles se encontraram no céu Onde viveram felizes Pela eternidade Que maravilha Ezequiléias Percebeu uma coisa? Cadê os mormons? Então a gente aproveitou Na realidade Da mesma forma que Talvez a história de Moisés esteja Mesmo que não seja religioso No consciente coletivo A gente quis trazer também Essas pessoas Que estão no consciente coletivo Do humor Não do humor Mas que servem muito bem Como ferramenta de humor Né? Sim Sem desmoralizar ninguém Sem descaracterizar ninguém Apenas Pra falar que Que a gente é fã Dessas pessoas E a gente está aí pra Sim, homenaje-alas Homenaje-alas Com bastante humor E o livro Amém E o Glória E o legal do ex Conceitos que tem ali Conceitos humorísticos até porque, pense só comigo, vou dar uma palhinha do bezerro dourado, porque logo depois que o mar se fecha, Moisés vai para o Monte Sinai para escrever as famosas dez tábuas, os dez mandamentos, né? E o povo fica em volta do Monte Sinai, aguardando o seu líder voltar. O problema é que os dias se passam e Moisés não volta. E o povo começa a ficar com medo, começa a falar, porra, nossa única ponte para falar com Deus era Moisés. Ninguém aqui ia falar com Deus, entende? Moisés vai lá com Deus, se Moisés morreu lá, estamos ferrados, porque a gente saiu do Egito, estamos no meio do deserto, aí a galera começa a querer voltar para o Egito, porque antes de ser um escravo, mas ter comida e sobreviver. E aí o pessoal fala, não, peraí, calma, gente, calma, o pessoal começou a se descontrolar, e aí o cara dá uma grande ideia, vamos começar a se virar então, olha, Moisés morreu, eles partiram do princípio que Moisés morreu. Então o que você faz quando está no meio do deserto com uma grande população ali faminta? É, bem, na minha opinião, seria vamos buscar água, vamos buscar comida, fazer ali uma exploração do território em volta. Não, não, o cara chega e fala assim, olha, galera, seguinte, eu tive uma ideia aqui, vê o que vocês acham. Vamos pegar o ouro que a gente pegou do Egito, que a gente trouxe do Egito, derrete num deserto, legal, e faz um bezerro dourado, e vamos cultuar o bezerro para ver se ele tira a gente dessa. Boa. Boa, né? É um gênio. O que você faria num deserto, né? Faz um bezerro e reza para ele. Vai que esse bezerro existe, né? Ah, eu vou fazer um brócolis. Vai que o brócolis existe, né? Aí você, vamos lá, a criatividade está solta, gente. Um tem que funcionar, né? E aí, quando Moisés volta, ele não tinha morrido, ele volta, né? Tipo, os planos de Deus estão funcionando, né? Com os dez mandamentos, as tábuas, tudo como Deus planejou. E quando ele chega, está todo mundo rezando para um bezerro dourado. O povo escolhido a dedo por Deus, de todo o planeta, né? Deus podia falar, não, humanidade, todos são meus filhos. Naquela época, não. Naquela época, ele apontou e falou, é esse aqui, esse é meu povo, que estava sendo escravizado pelo Egito, segundo dados bíblicos, não dados históricos. Porque Deus quis começar no nível 1, no jogo, né? Do The Sims, sabe? O povo sendo escravizado. Depois já pegou o Império Romano, entende? A gente falou, não, não, eu quero começar no nível 1, sabe? Ele quer mostrar que pode, né? É. Vamos dominar esse mundo. Porra, né? E é muito legal que nessa cena, a gente colocou Deus brigando realmente com o bezerro, tem uma hora que eles brigam. É, vocês fazem uma luta de boxe, de ringue, né? Uma luta de ringue, lute a livre, é. E então... É, o bezerro dourado. Ele veio nos salvar. Acha que pode me vencer, bezerro? Mãe. Bem-vindo à luta do século antes de Cristo. Do meu lado direito. Ele, que criou o mundo em sete dias. E que criou os homens, que criaram o bezerro dourado. Deus! Do meu lado esquerdo. Ele, que foi criado pelos homens, que foi criado por Deus. O bezerro dourado. Vamos lá. Quero uma luta justa. Sem golpes baixos. E nem mandar uma balé engolir o outro. Vamos lá. Lutei. Que reviravolta. Seria demais essa aparição do bezerro surpreendendo a todos. Não, tem vários efeitos. Quando Moisés, naquele seu delírio de achar que Deus poderia transformar um robô gigante, a gente colocou... Como ele era judeu, a gente colocou trechos de caixas registradoras. Nossa! É, tem vários... São sutilezas, são sutilezas. É, tem várias sutilezas. E a sutileza que eu mais gosto é que quando eles chegam nos céus, eles não encontram os mormos. Ah, é verdade, eu lembro disso. Na realidade, isso foi uma citação ao South Park. Porque no céu do South Park só vão os mormos. Eu acho que é o maior exemplo desse humor mais perigoso, vamos dizer dessa forma, e que também não toma partido. É, um exemplo muito bom. É, isso é muito bom. O South Park não toma partido e é perigoso. Sim. Não, perigoso no sentido assim, é uma exposição pra eles, né? É polêmico. É polêmico. Tá aí o... Eles já foram ameaçados o Estado Islâmico pra cima, cara. Tipo, o Charlie rebou, assim. Sim. Ainda não receberam nenhum atentado, mas... Tem uma entrevista deles contando que... Já teve carro parado na porta na frente da casa deles. É, lá o negócio é tenso. É, deve dar um cagaçozinho, hein? É. Sai um peido aí, cara. Você vê esse carro aí na sua janela. Mas é impressionante que eles não recuam. É bacana isso. É cada vez mais ácido, mais crítico e mais genial. Impressionante é isso também. A qualidade é incrível. Sim. De manter tanto tempo. É. Sim. Não, cada vez melhor. E a gente... Isso é uma coisa legal de se observar também. É uma evolução da sua forma de olhar o humor, né? Ruas, desde a época que Deus nasceu. Desde a época que você criou Deus. Em 2010. Em 2010. Deus nasceu. Até hoje, né? Você, de repente, tem um Deus lá que ele é mais... Ele é mais... Ele é mais descobridor, né? Ele tá descobrindo o mundo. Agora, ele tá um Deus mais nas crises existenciais, né? Pois é, cara. Porque... Pense comigo. Pense comigo. Nós... Assim, segundo dados bíblicos, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Se a gente já tem crises existenciais, né? A gente sofre, né? Quem sou eu? De onde vim? Pra onde vou? Imagina Deus. Imagina Deus, cara. Porque... Ou Deus surgiu do nada, ou ele sempre existiu. Eu não sei qual das duas faz ele dormir melhor. Entende? É loucura isso. Ou você surgiu do nada. Como assim surgiu do nada? Como é que uma coisa pode surgir do... Entende? Ou você sempre existiu. Como assim eu sempre existiu? Qual foi o meu primeiro pensamento que eu me lembro? Entende? Como assim eu sempre tô aqui? Cara, isso é... Nós não temos capacidade de conseguir refletir sobre isso. Pra mim, sobre essas questões, né? Então, não sei se ele teria, sabe? Mas se eu me coloco no lugar dele, eu estaria em crise, sabe? Por isso que eu criei o homem em imagem e semelhança. Por isso que a gente sofre pra caralho também com isso. Quem sou eu? De onde eu vou? Pra onde fui? E ele não gasta mana pra fazer as coisas, né? Ele levou o quê? Sete dias pra fazer o planeta, né? Não sei se foi... Acho que ele levou um dia pra fazer o planeta, mas ficou renderizando uns seis dias depois. Ficou pronto. Ele quis fazer em um, aí ficou lá, renderizando um por cento. Prazo estimado, sete dias. Ah, ok. Então, e a gente tem uma passagem bem gostosa nesse audiolivro, que é a militarização do próprio Moisés, né? Ele vai envelhecendo mesmo e ele, no começo, ele tenta super negociar com Deus, pra que ele amenize as mortes que Deus provoca. Sim. Né? Sim. Depois, não. Cara, você pecou, é pra morrer. E ele que dava a ordem depois. Ele vai ficando malvadão, ele vai ficando badass, cara. A guerra vai desgastando ele. Nossa, imagina. Uma guerra pra ele não entrar na Terra Prometida. Sim. Uma guerra pra ele não entrar na Terra Prometida. Por isso que eu acho, porra, eu ia chamar Deus de cuzão agora, mas ia dar um... Deixa eu reformular aqui meu pensamento. Eu ficaria hashtag chateado, sabe? Se eu fosse Moisés e Deus falasse, ah não, cara, você não vai entrar não. Porra, uma vida de devoção, sabe? Depois de Jesus eu sou o mais famoso e você me prega uma dessas, cara. Achei sacanagem, cara. Você sabe que essa coisa de conhecimento é muito louca, né? Eu sou um estudioso religioso, né? E existe um trecho da... Porque a Umbanda tem uma oração, né? Que é uma oração, tal. A Umbanda e o Candomblé, essas religiões afros. Sim. E eles têm um trecho que fala assim... Como Moisés sobre a montanha, nós o esperamos de braços abertos. Toda vez que eu escuto alguém falar disso, eu fico imaginando... Ele lá em cima de braços abertos e falo assim... Meu Deus, por que eu bati na pedra? Eu não consigo levar esse trecho a sério. Aham. Né? A oração toda é linda. A oração fala exatamente de ajudar as pessoas. Sim. Que a gente só pode prosperar junto. Perdoar. Olhar com mais carinho, inclusive, para criminosos. Aí chega nessa parte e fala assim... Como Moisés sobre a pedra, nós o esperamos de braços abertos. Não, 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 gente. Pedra e Moisés não se dão bem. Não, não se dão bem. Não, não é um trecho muito interessante de se colocar. Deus gostava muito daquela pedra. Ele gostava muito daquela pedra, cara. A pedra de estimação de Deus, cara. Moisés, precisamos conversar. Acredito que seja para dar os parabéns. Pois seus planos funcionaram. Estão todos felizes. Na verdade, não. Você não tem permissão para entrar. O quê? Mas por quê? O que é que eu fiz? Ora, ora. Não se faça de cínico, Moisés. Eu realmente não sei o que eu fiz, senhor. É claro que sabe. A pedra, Moisés. Puts. Essa pedra de novo. Você me desrespeitou. Eu não sabia. Eu não tinha entendido. Eu dediquei minha vida a você. Libertei o seu povo. Fiquei 40 anos no deserto comendo pão. Eu matei por você. Mas você bateu na pedra. A pedra. A pedra. A pedra. Ah! Eu não tenho essa pedra. Eu vou quebrar esse cajado. Eu vou destruir essa outra pedra aqui. E essa pedra também. Eu vou jogar de novo. Porque a Terra Prometida, quando eles finalmente chegam, tinha gente morando lá. Gente que morava na Terra Prometida sem saber que era Prometida. Tipo, vocês devem ser tão... Devem estar tão felizes. E a Terra Prometida é de Deus. O pessoal de um olhar assim, gente louca. O pessoal tá ali há gerações. E aí, Moisés fala. Pô, Deus. Tinha gente morando lá, cara. Aí Deus fala. E daí? Tira. E aí começa, né? Uma guerra. Uma guerra. E o próprio povo vai ficando descontente, né? Vai ficando duvidoso em relação a Deus. Vai, vai. Só que aí Deus... Bem, estamos falando do Antigo Testamento. Porque quem tá ouvindo pode achar que eu tô pegando pesado com Deus. Que eu tô sendo meio ateu. Mas não, gente. Isso é a Bíblia. Entende? Assim, no Antigo Testamento, o Deus não trazia o amor. Ele trazia a espada. Né? O Novo Testamento, né? Jesus muda todo esse diálogo, toda essa concepção. E aí fala. Não, Deus é amor. Né? O Deus é amor. Que nós conhecemos, né? Que a nossa fé se baseia nisso hoje. Veio com Jesus no Novo Testamento. Estamos falando do Antigo Testamento. Que pra nós é um conceito já ultrapassado de Deus. Né? Então, ok. Só pra dar esse parênteses pra as pessoas não me apedrejarem aqui. Mas... Porra, eu dei... Esse parênteses foi tão longo que eu esqueci. Eu não tô conseguindo retomar agora. Porque a gente... Não, eu tava falando exatamente disso, assim. Do Antigo Testamento ser extremamente mais agressivo. E o Novo falar de amor, de prosperidade. Falar de acolher o próximo e tudo mais. É, até que, assim, o Deus no Antigo Testamento, ele defende o apedrejamento. Tá nas leis dele. E no Novo Testamento, né? Jesus fala assim, ok. Ele impede o apedrejamento e fala. E quem nunca pegou, quem atira a primeira pedra. Então, olha o contraste de leis, né? Quem que tá certo, né? Então, Jesus, ele revoluciona as leis de Deus. Ele modifica elas. Falando, olha, agora tá certo. Eu que tô trazendo as leis verdadeiras. Aquelas são antipadas, foram mal interpretadas. Era de um outro povo, pra se adequar à cultura daquela época. E agora, sim, tá certo. Que bom que a gente pegou esse. Eu gostei disso, sabe? Tá bem. Vamos amar bichinhos, pessoas, amiguinhos. Pô, sensacional. Preguem isso, espalhem. Legal. Amar o próximo, né? Melhor do que a lei mais antiga, né? Mas existe uma coisa também, assim, a respeito do... Desse radicalismo que anda correndo aí dos dois lados. A respeito de... Agora, existe uma coisa muito... Ah, eu não consigo fugir da palavra. Extremamente moralista. Ocorrendo aí dentro do Brasil, né? Porta de museu, teatro, censura e tudo mais. E automaticamente também um outro patamar, assim... Um outro lado que sempre defendeu, mas defendendo de uma forma muito radical. Sem olhar as entrelinhas. É exatamente assim. Ir lá, consultar a Bíblia no Velho Testamento. Pegar o que interessa. É. O Antigo Testamento virou o restaurante self-service. Você pega o que te interessa. O resto você esquece. É muito louco, porque você... Você pega o que você quer ver. É. É o Deus customizado. A gente está vivendo a era do Deus customizado. Porque antes, a igreja católica, por exemplo, na Idade Média, ela dizia, ó... Deus é assim. População, aceitem. Hoje, a população procura cada uma o Deus que te apetece. Isso foi bem diferente. Uma quebra de conceito. Então, hoje nós vivemos a época do Deus customizado. O meu Deus é assim. Ah, mas o meu Deus, pra mim, Deus é assim. Pra você pode ser uma coisa normal esse pensamento. O que é Deus pra você? Mas isso é uma coisa nova. Isso tem menos de 50 anos. Você poder criar o seu Deus. Ah, porque o meu Deus acha que bandido bom é bandido morto. Por quê? Porque você acha isso. É fácil, né? Então, você cria um Deus de acordo com as suas virtudes. E aí, a gente está vivendo essa época. Nunca foi tão fácil você ter um Deus que te ame. É verdade. É. E que ame dentro de uma lógica. É, então, sei lá, eu... É, porque a gente ainda vive o absurdo. Porque aí a pessoa usa o argumento pra poder... É, ela utiliza disso, né? Ah, não sou eu, é Deus. É Deus. É, então, é. Coloca como uma coisa divina. Exatamente. Ah, não estou sendo racista. Ele consegue pegar uma passagem distorcida, entende? A gente utiliza... Bota o Deus na frente do cara. Olha, é Deus. Não sou eu. É. Né? Bota o Deus de escudo. É, e é uma coisa que a gente deveria pensar ao contrário. Eu vejo até nessa produção do Êxodo. Eu sou uma pessoa religiosa. Acredito, de uma certa forma, num cara lá que criou o universo. Mas eu também acredito no átomo dentro da casquinha de nós, né? Sim, sim. E toda vez que eu vejo um argumento, principalmente pela ironia, sobre qualquer questão religiosa, eu boto em julgamento a mim. Sim. Né? Sim, é importante. Não a pessoa que está me atacando me põe em julgamento a mim. Fale-se, nossa, realmente é muito ridículo. É muito patético e pequeno no sentido de não perceber que eu tenho feito, tenho colocado o meu conforto, em vez de questionar o meu conforto para poder usar a religião como um argumento de destruição e massa. Pois é, que às vezes o problema é que essa moralidade pode levar ao radicalismo, né? E que é algo que eu condeno. Se tem algo que eu condeno nas minhas filhinhas, para quem conhece meu trabalho, eu não combato a religião. Mas se eu combato algo, esse algo é o radicalismo. E o radicalismo está em qualquer parte, não só na religião. Está no futebol, está na política, sabe? Está nas ruas. Então, se é algo que a gente tem que combater, é o radicalismo. Porque o radicalismo, ele acaba queimando a imagem bonita que aquilo passa, sabe? Porque um jogo de futebol é uma coisa para você levar a família, para ser uma coisa divertida, né? E você vê os caras caindo na porrada porque um está vestido de verde e outro de branco, sabe? Ah, se não é a sua cor favorita, eu vou te dar porrada porque não é a minha cor favorita. Isso é uma coisa idiotice, né? E infelizmente isso ocorre na religião também, de um cara mais radical. E ele acaba queimando a imagem, a imagem bonita que a sua fé passa, né? Sendo radical, né? Esses caras, eles queimam muito a imagem de suas próprias fés, na minha opinião. É bem bacana. Gente, assim, se vocês quiserem saber mais sobre toda essa atmosfera que a gente conversou com o Roas, Roas é muito legal. Nossa, Roas, eu acho que daria um podcast de 24 horas aqui. Ah, dá pra ver. Nossa, tanta coisa ainda para falar. A gente sempre frisa um pouco no áudio, mas é muito mais legal, eu acho, né, Ju? É um conteúdo rico, né? É, o autor trazer mais conteúdo pra gente, até pra gente apreciar o audiolivro. E se você quer saber um pouco mais sobre o trabalho do Roas em áudio, baixe o aplicativo aí da Toca Livros, procura Êxodo nos bastidores da Bíblia, composição, trilha sonora de Juscelino Filho, tem dublagem Mindo, Juba e o texto, a gente pegou o texto do quadrinhos, eu transformei em dramaturgia pra tentar, de uma certa forma, ilustrar bem, porque tá todo em imagem, tá todo em bandas, né? Falar bandas é entregar idade, né, Ruas? Você usa esse termo, bandas? Cara, eu nunca usei esse termo. É o quadro que você tá falando. É o quadro. Quando surgia, chamava bandas. Olha só. É. Cada banda. Cara, mas eu tenho 32 e eu não falo isso, cara. Cara, eu tenho 39, fala. Você tem 39? Tenho 39. Caramba, cara. É, é. Caramba, cara. 39. 39. Eu tô em crise com 32, cara, imagina você. Porra, cara. Eu sou Deus em pessoa. Mas não parece, não, cara. Achei que você tinha uma idade aí. É, é. Todo mundo acha. Bota aí no Facebook, gente. Clayton, né? Vê se ele tá em 39. Vê se é isso mesmo. É. Mas a gente, eu quero agradecer demais, Ruas. Assim, o conteúdo. Eu espero ter mais um Graphic 9 aqui com a gente. Opa, amém. Não, é. Amei. Eu vou adorar realizar e manter essa parceria com a gente que, quem sabe, mais novidades virão aí, né, Ruas? Quem sabe, quem sabe, né? Vamos, não percam os próximos episódios. Próximos episódios. Então, até mais e fique com Deus. Ok, ok. E, bem, fique com os deuses, né? Pra todos vocês que estão assistindo. Espero que tenham gostado da conversa, né? Quem se interessar mais, tem um canal no YouTube, tem no Facebook. É só colocar um sábado qualquer. Instagram. Estou em todas as redes. Estou onipresente na internet. E até mais, pessoal. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.